Glória a Deus! Um abraço pra você, aqui o radialista Paulo Sérgio, também agente de trânsito da SMTT Santo Antônio Jesus. Deixa eu passar uma informação aqui pra você e desfazer essa fake news que muita gente fica compartilhando aí. A questão de quem não usar a máscara dentro do carro, até mesmo na moto, estará sendo autuado, ou seja, multado em 128 reais. Deixa eu explicar uma coisa pra você que está aí na dúvida, até mesmo temeroso, em função do coronavírus. Não existe essa situação de ser autuado em função da máscara, ou não o uso da máscara dentro do carro. Não existe resolução pra isso. Em Santo Antônio Jesus não existe determinação nenhuma da Secretaria de Trânsito e Transporte, a SMTT, nesse sentido de estar autuando o condutor de veículo, moto, carro, que não esteja utilizando a máscara em seu veículo. Agora, uma coisa é certa. A máscara é pra sua proteção, é pra sua própria saúde. É importante você estar fazendo uso, seja fora do veículo ou dentro do veículo, pra sua própria segurança. Mas uma coisa é certa. Não haverá autuação se você não estiver usando, não fazendo uso da máscara no seu veículo, ou seja, também na sua moto ou carro. Um forte abraço. Paulo Sérgio trazendo a informação pra você aqui em Santo Antônio de Jesus. Glória a Deus.